Segura a câmera. Segurou? Correu. Muito bem. Agora que você segurou a câmera, você coloca ela mais distante do seu rosto, assim. Hoje eu subi com vocês. Hã? Hã? Muito bem, cara. Onde tá a mamãe, cara? Foi trabalhar. Foi trabalhar? Foi. Hã? Ó, vamos ouvir o áudio dela? Vem cá do ladinho do papai aqui, ó. Vamos ouvir aqui, vamos ver se ela foi trabalhar mesmo? Foi. Foi? Foi. Você tem certeza disso? Tenho certeza disso. Um, dois, três e... Tchau. Bom dia, meu amor. Nossa, queria ter te apresentado o teu presente pessoalmente hoje, que chegou aí, tá na garagem. Será que eu tive que sair? Porque eu tô no salão. Tinha horário. Tá no salão, olha lá. Você demorou pra acordar, né? Ih, ao final é teu papai. Mas vai ir na garagem o teu presente. Você vai me esperar ou você vai já espiar? Porque eu sei que você é curioso e você não vai aguentar me esperar, né? Então provavelmente você já vai querer ver ele, ou melhor, ela aí na garagem. O que que chegou, cara? É a mamãe. É a mamãe. Ai, caiu meu celular aqui. Tem uma barata. Tem uma barata aí, cara? Ixi, a vida. O papai tá muito orgulhoso da sua mãe. É, papai. É, você também tá? Tá. Vamos ver na garagem o que que chegou? Quem acompanha todo santo dia tem certeza do que é. Quem não acompanha todo dia, vocês vão ver junto comigo. Oi? Porque chegou. Eu acho que é o que eu tô pensando, viu? É. Eu acho que é o que eu tô pensando. É, papai. É o presente que a mamãe deu pro papai de Natal. É. É. Vamos lá ver? Vamos. Vamos ver? Vamos. Cadê? Aqui. É esse? É esse. Ah, eu não acredito nisso, cara. É uma moto. Vamos andar. Vamos andar? Vamos. Ixi, mas precisa parar de chover primeiro, olha lá. Quando parar de chover, a gente dá uma volta, fechou? Fechou. Mas isso aqui é. Isso aqui acelera, ó. É. Vai a 70 por hora esse negocinho, sabia? Olha o barulhinho do prazer. Adoro tirar plastiquinho de coisa nova. Ô, meu anjo. Mas tá funcionando. Não tá funcionando? Não. Ih, mas agora vai tá, ó. Bora. Eita. Vai vendo. Obrigado, meu amor, pelo presente. Quem que é meu câmera? Vira pro senhor, Lê. Olha o meu câmera, né? Aqui, ó. Ele tá aprontando aqui comigo, ó. Olha lá, olha lá. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Vira! 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 Ainda mais que o meu carro, querido. Oi? Ainda mais que o meu carro. vai vendo. Eita vida! Pra onde eu tô... Eu não faço ideia, pra onde eu tô vendo. Me perdi já. Me perdi no condomínio. Enfim, moçada. Esse é o presente que eu ganhei da Azul. Essa incrível scooterzinha aqui, ó. Eu tô fazendo tudo errado, né? Sem capacete. Dirigindo com uma mão e filmando e vlogando e... Filmando e vlogando é a mesma coisa, cara. Não. Você pode filmar e não vlogar. Você pode filmar e não ficar falando. Você pode só mandar aqueles vídeos de pais, sabe? Vai mandar uns vídeos pra mim assim, ó. Olha, Cris. Acho que hoje vai chover. Olha a placa pare, Cris. Olha a grama que linda, cara. Eu acho que aquela casa... Ela é azul, viu? Muito linda. Sabia que o azul é de origem? Meu pai, ele vai mandando uns vídeos, tipo, explicativos, assim, sabe? Ele filma a paisagem, ele não mostra o rosto dele. E ele vai mostrando e narrando o que ele tá vendo. Mas eu acho que isso é um padrão de pai. Os pais, geralmente, eles fazem isso, né? Eu não sei. Conta aí pra mim. Obrigado, meu amor. Adorei o presente. Do condomínio você não pode andar a mais de 30. Eu também não vou ficar usando ela na rua, porque não tem placa, né? No caso, é só pra ficar andando no condomínio mesmo. Nossa, irmão. E agora? Como que eu vou atravessar a rua com esse monte de pato? Olha os patos. Ó, já me falaram que aqui no condomínio tem pato, tem capivara, tem ganso, tem peixe, tem três lagos pra pesca. Eu pescava com meu pai... Eita, vou passar as pedrinhas. Eu pescava com meu pai tilá. Eu acho que eu pesquei muito com meu pai dos meus 9 aos 14. E quando eu fiz 15 anos, é a partir do momento ali que vocês começam a ver minha vida no filme. Quem não assistiu meu filme ainda, vai lá no Netflix, assiste. Lançamento na Netflix nacional. E meu filme é contado a partir dos meus 15 anos de idade, né? Mas eu pescava muito com meu pai até os 14. E essa parte eu não coloquei no filme. Muito legal, mano. Eu vou trazer o gaió aqui pra ver os patinhos. Vou levar no lago pra ele ver o papai pescando. Ver se ele gosta também, né? Porque às vezes você leva o seu filho pra um passeio, que ele vai pro passeio e vai falar... Uai, isso aí você gostava, pai. Mas eu não sou muito desses, não, né? Eu não quero ser aquele pai que leva o filho pra um passeio e fica falando... Olha que demais! E no fim o filho tá odiando o passeio, né? Não, eu não quero ser esse cara. Eu vou levar ele pra ver. Aí se ele gostar e falar... Eu quero, aí... Eita. Cara, eu acabei de buzinar. Deixa eu sair daqui. Acabei apertando aqui sem querer, ó. É a buzina. Enfim, tanta coisa pra fazer aqui no condomínio. Tanta coisa pra fazer não só aqui no condomínio, mas na vida em 2022. Esse ano aí eu vou falar pra vocês. Vai ser um ano que vai acontecer tanta coisa. Mas tanta coisa na vida pessoal nossa, né? No caso, eu, Zu, a gente separado, a gente junto. Em família, coisas pessoais e profissionais que, mano... Eu passarei horas aqui vlogando com vocês, contando tudo. Então eu prefiro que vocês vivam com a gente intensamente tudo que vai acontecer. A dona aranha subiu pela... Veio a chuva forte e... Já passou a chuva. A dona aranha... Continua a subir. Continua a subir. Cai aqui é o quê? Já te dou, peraí. Papai, te amo muito. Eu que te amo muito aqui. Te amo muito. Te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo. Te amo muito, papai. Do tamanho do mundo inteiro. Eu tenho. Inteiro. Inteiro, viu? Olha que delícia. Deixa eu sentar na minha cadeirinha aqui. Eita vida. Moçada, fica meu beijo no coração de vocês. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Ativem o sininho porque é vídeo novo. Todo santo dia aqui pra vocês. Eita. Finalizando o vídeo agora, antes da Azul chegar, porque ela falou que vai chegar tarde. E até eu esperar ela pra finalizar o vídeo com ela. Vocês iam ter esse vídeo muito tarde. Eu tô priorizando soltar os vídeos um pouquinho mais cedo, né? Pra vocês assistirem no dia. Porque às vezes vocês deixam pra assistir no dia seguinte. Porque lembrando, o que é gravado, é editado e postado no mesmo dia. É o reality em tempo real aqui. Da família Figueiredo e meu, consequentemente, né? Nunca. Uma coisa que eu tava pirando aqui. Até tinha falado pra Azul fazer isso. Fazer um daily vlog com a narrativa dela do dia. Só que aí, enfim. Aí ia ficar todo mundo gravando. Aí já já tem o da sogrinha. Aí já já tem o do Gael. Cada um fazendo o seu daily com a sua narrativa. Ia ser demais, né? Deixa eu ligar pra Azul pra contar essa ideia. Uou. Fica segurando forte. Assim, ó. Pronto. Muito bem. Ó. E agora é muito simples. Aqui, vira ela aqui, ó. Segurando. Aí segura aqui, ó. Pode soltar essa. O papai ajuda. Tá bom assim? E aí